Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje estou aqui bem despojado, jogado no chão, para gravar esse vídeo para vocês. Eu deixei no Facebook, deixei o WhatsApp, o Instagram, para vocês fazerem perguntinhas que eu respondia no vídeo hoje, né? E fizeram as perguntas que eu botei a corda no pescoço e vou puxar agora. Vamos lá, está anotado aqui na cadernetinha. Vamos ver as perguntas. Primeiro as perguntas do WhatsApp, né? Vou ser sincero e vou responder todas. Jadson, você faria filme porno? É, meu filho, pagando bem, que mal tem, né? Se tivesse um bom cachê, tá? Que quem faz? Linda! Dena, com quantos anos você deu a bunda pela primeira vez? Meu podre! Eita, esse povo não tem jeito, velho! Ah, meu amor, você sabe, né? Ainda era muito novo e eu queria experimentar coisas novas. A gente pode dar muito novo, quer? Como é que se diz? Curioso para as coisas. Eu fui 14 anos. Carolina Almeida, quantos centímetros você aguenta? Ah, um passado! Depende, né, bicho? Eu nunca fui assim de ver até quanto eu aguento, não. Eu estou indo e estou aguentando tudo até agora. Vamos para as perguntas do Face agora, que ainda bem que foram poucas perguntas, viu, gente? Não foram muitas, porque do jeito que essas perguntas estão, se fossem muitas, Artega, oxe, estaria morta. Do Face, Osana Ramos. Você me ama? Lógico, né, prima, que eu lhe amo, né? Um beijo para a senhora. Quando vir aqui na Paraíba aparece aqui, viu? Luciene Martins. O que você faz para seu cabelo ficar bonito? É, eu dou minha pisa 3 em 3 meses, né, não uso chapinha Porque a chapinha é o que acaba Só uso chapinha no dia que é pra dar o produto Porque tem que prechar, né Mas a não ser eu não uso Hidrato, dou reconstrução Dou nutrição Inclusive eu vou fazer até um vídeo Pra vocês depois dessa reconstrução e nutrição Do meu cabelo E também uso shampoo bomba, que eu mesmo faço, né Monovinho, tô usando momento Aí fiz um de ibis Aí vou tratando assim Aí Caroline Almeida Novamente, só que agora não fez, né Qual a maior disputa Entre as trans como um todo Assim, eu acho que é a beleza, né Porque muitas querem ser mais bonita Do que a outra, ter o corpão Mais do que a outra, eu acho que a disputa maior É de beleza Entre as trans É, no meu ponto de vista, né É de beleza Agora Do Instagram Emelie Bezerra Você engole ou cospe Menina Arrasou na pergunta Ai amor, assim, né Ai É melhor deixar pra lá Mas eu disse que ia responder, né Fazer o que? Tem que responder agora Eu Dependo da ocasião, né Eu creio que depende É, minha resposta é essa Depende, tá amor Bom, agora Quanto no ano do Instagram Só foi duas Jardel Amorim É, se eu lhe pedisse em namoro sério Pra te assumir de verdade Você aceitaria Não sou homem de brincar com o sentimento de ninguém Sou de Belo Horizonte Só podia ser de longe Tenho 29 anos Ótimo E te acho muito linda Ai amor, obrigado Você também é um gato Mas, infelizmente Você mora Nas Conchicholas Mora longe De mim Ou é eu que moro Nas Conchicholas Não sei, né E não tem como, né Mas se você fosse daqui Sim, a gente se conheceria Eu sou solteiro O senhorito é, né Outro aqui E A gente se conhecia Se desse certo A gente ficava, né Depois assumia um namoro Quem sabe casava, né Mas Já que o senhorito é de longe, né Os homens que prestam Só aparecem de longe Fazer o que? Continuar encalhada Por um bom tempo Pronto, gente Só foi essas as perguntas Ainda bem Porque foi cada pergunta Bapho Quando eu disse assim Ai, vocês façam uma pergunta Era pra fazer Aquelas perguntas Tipo questionário dos anos 90, sabe Mas é isso, gente Vou encerrando o vídeo por aqui Muito obrigada Assim mesmo pelas perguntas Se gostou, dá um like Se não gostou, dá um dislike Não tem problema Porque eu já não tô muito boa E vamos lá me ajudar Um beijo Um beijo Ham